Boa, boa família! Vamos lá buscar o parceiro Cadu Cadu, família, aquele moleque da burguesia, tava lá no coelho, ela tá destruída, ó, tô apagado, teve que operar a avão, isso não vai ficar na perna, bicho, vamos buscar ele pra comer uma pita no rápido, né? Ainda vou colar no Gui pra cortar o cabelo Vamos chamar aquele grauzinho? Ai, caralho! Eita, porra, não subiu porra nenhuma, você é louco isso? Ó! Bom, 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 bom Ai, nois, caralho! Sai, 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 sai! Sai que eu tô no BO, caralho! Sai que eu tô no BO! Ah, moleque, você é louco! Tá bom, moleque, que choque, caralho! Ai, moleque, deu uma olhada! Ah, moleu não, caralho! Você é louco, você é d'água, mano! Você é louco, o motinho é boa demais, demais, demais! Não para, não para! Mano, dá mó medo, mó medo de sair alguém nessa rua, é triste! Ó, boa visão! Ô, moleque, caralho! Eita, cadu mora aqui! Quase que passou, é dovo! Ixi, ó, subidinha, subidinha grauzinho, né? Ô, ô ô! Cê é louco! e a decido e aí eu lembro que é o prédio Acho que é aqui, Vamira. A dele. Tá aqui não. Daquela de rapazinha. O vídeo é legal, né, filho? Vou dar um salvinho no Cadu. Cadê? Ai, rapaz, desbloquei o celular, desbloquei. Você é louco, família. Gostosinho, né? Vocês viram? Andar em São Bernardo é osso. Os caras ficam tudo em choque. Votem, louco. Eu vou dar uma cortadinha no vídeo pra ele não ficar muito grande, né? Vamos rápido. O Matinha tá no mel, ó. Tá tipo rocam aí, hein? Sério, louco. Homem é doido. E aí, tá suave? E aí, tá suave? Caralho, tô indo direitar, porra. Deve ter chegado com buzão. Deve ter chegado com buzão. É isso, família. Realizando o vídeo, tamo junto. Faro.